Eu que mando em alabaça, mano, você tá ligado? Ando com charuto e time drip diferenciado O seu medo reflete no meu brinco dourado Se meti no meu esquema, você já tá avisado Mano, eu só quero ter possido Pluton Se necessário, causo uma rebelião Eles me veneram como se eu fosse o herói Mãos sabem que eu sou o vilão Mister Zero Crocodile, eu sou um titipo Kai Alabaça, agora cai, perante o rei do dos anos Te afogando na areia, eu não tô pra brincadeira Através da Baroque Works, construí o meu império Acabando com essa vida, defo o teste, pulo aqui Eu só preciso de uma chance pra te furar com o meu gancho Operação, utopia, se inicia o meio-dia Te deixa desidratado, se tornou parte do plano Sou dono de um cassino, tu tá em perigo Se mexer comigo, eu rirei te matar Eu sou intangível, tô em outro nível Dano irreversível, chefe de mafió Sou misterioso, frio e calculista Seja engolido Pela areia, meu vetis Incriminando o rei, enquanto ele é meu refém Sou pirata do governo, não demora pra ninguém Luffy, você acha que é quem? Contra mim, você vai perder Eu só tenho três minutos para brincar com você Mister Zero Crocodile, eu sou um titipo Kai Alabaça, agora cai, perante o rei do dos anos Te afogando na areia, eu não tô pra brincadeira Através da Baroque Works, construí o meu império Acabando com essa vida, defo o teste, pulo aqui Só preciso de uma chance pra te furar com meu gancho Operação Utopia, se inicia o meio-dia Te deixar desidratado, se tornou parte do plano Mukiwara, você achou mesmo que conseguiria me derrotar aqui? Tira a ampulheta, a partir de agora tenho três minutos pra me divertir Sona, Sona Nomi, você morre aqui, não tem pra onde fugir Essa área eu governo Não entendi me impedir, o seu tempo acabou, você não teria chance Com o rei do deserto Que comece a rebelião em Alubarna Tudo preparado para explodir a praça Um país sem chuva, então não tem quem me para Eu só quero ter a posse da arma lendária Garoto do chapéu de bala é muito insistente Pode jogar água, mas não vai ser diferente Secando seu corpo, te tacando no barranco Me leve até o plutão para concluir o plano Robin, eu já sabia que você me trairia E pra que isso acontecesse, era só questão de tempo Sinta agora o meu gancho, seu corpo atravessando Vou te enterrar na areia nesse exato momento No fim, eu não tenho mais tempo pra perder com você Mesmo que eu te liso, segue para tentar me vencer Você não conseguirá sair daqui vivo Te matar se torna o meu objetivo Deserte lá na espada Meu gancho na sua cara Vou te enterrar na areia Não vai sobrar mais nada Tudo desmoronando O jogo não tá ganho Como um aprendizado Morrar em veneno Mister Zero Crocodile Eu sou um titipu kai Alabasta agora cai Perante o rei do deserto Te afogando na areia Eu não tô pra brincadeira Através da Barakworks Construir o meu império Acabando com essa vida Fudeste, pulo aqui Só preciso de uma chance pra te furar com o meu gancho Operação topista Inicia o meio-dia Te deixar desidratado Se tornou parte do plano Desertar o Crocodile Eu sou um titipu kai Alabasta agora cai Perante o rei do deserto Te afogando na areia Eu não tô pra brincadeira Através da Barakworks Construir o meu império Tchau Tchau Tchau, tchau.